E olha pessoal, ainda mais informações sobre a rebelião na PEL 2. Uma reportagem que nós fizemos agora nessa semana mostra o trabalho estressante de risco da Polícia Militar. 6 de outubro de 2015, 10h30 da manhã. Presos tentam render agentes penitenciários da PEL 2, mas os funcionários do presídio conseguem escapar. Sem êxito, os presidiários fizeram outros detentos como reféns. Daí em diante, foi um show de horrores. As imagens mostram sessões de espancamento e destruição da unidade. 24 horas depois, quando todos achavam que a situação já havia sido controlada, os presos aproveitaram os estragos provocados no dia anterior e tentaram uma fuga em massa. Começava ali um dos trabalhos mais perigosos e estressantes já verificados, o da Polícia Militar. Na hora do perigo, são sempre eles que vêm nos ajudar. Centenas de militares foram mobilizados e minutos depois já estavam no presídio frente a frente com bandidos de alta periculosidade. O risco foi grande e ainda é um risco que, a todo momento, nós corremos aí nas ruas da cidade. Durante toda a rebelião, eles sempre estiveram na linha de frente, tentando contornar a situação e evitar que presos se vadissem ou matassem os reféns. Trabalho de risco, estressante, que somente homens preparados e bem treinados podem suportar. Na parte interna, estressante, porque você lida com um fator bem complexo e isso tem que ser levado em consideração pela sociedade. Foram 230 policiais divididos em vários turnos. Durante horas, as equipes ficaram do lado externo da unidade, sob sol escaldante e, em determinados momentos, embaixo de chuva intensa. Para piorar ainda um pouco mais, recebendo a todo instante ameaças, xingamentos, ofensas de presos e de familiares deles. O policial tem que estar com equilíbrio emocional, preparo profissional, porque nós recebemos diversos xingamentos, o policial é hostilizado a todo momento, se tenta jogar o policial contra a sociedade. Dez dias depois da rebelião e fuga, dezenas de policiais militares continuam o trabalho de guarda e de recontagem dos detentos aqui da P.O.2. Eles se revezam 24 horas para evitar um novo motim. A polícia acredita que o trabalho de reconstrução da penitenciária deva demorar ainda algumas semanas. Enquanto isso, os policiais ficarão de prontidão 24 horas no local. O comandante da Polícia Militar em Londrina, Tenente Coronel José Luiz, fala o quão foi importante o trabalho da PM na rebelião da semana passada. O trabalho dos policiais militares de todas as áreas do batalhão e das unidades vizinhas tem sido de maneira profissional. Nós atuamos de forma técnica, dentro das normas, para evitar risco de fugas e outros fatores que possam vir a ser desencadeada. Apenas de policiais militares de todas as áreas do batalhão e das unidades vizinhas tem sido de maneira profissional. Apenas de policiais militares de todas as áreas do batalhão e das polícia militares de todas as áreas do batalhão. O que é isso? 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 O que é isso?